Adrian Newey fala por que que não foram para o conceito do sidepod zero da Mercedes e também como que surgiu essa vantagem que ele tem com o efeito solo. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Fucci, o mago da aerodinâmica Adrian Newey, que fez vários carros vencedores na história da Fórmula 1, disse ao site oficial da Fórmula 1 os motivos de olhar para o carro da Mercedes e não querer fazer o sidepod zero e também como que ele aproveitou a sua experiência com o efeito solo para a Fórmula 1. Deixarei a matéria aí para vocês aí embaixo, simplificando para ficar bem de boa para vocês. Então vamos por pontos específicos. Newey explica que com o carro do ano passado tomaram uma direção aerodinâmica com o sidepod, design e o conceito do carro que era basicamente oposta à direção da Mercedes e que as flechas de prata até mostraram momentos de competitividade na temporada de 2022, inclusive vencendo no Brasil. Então ele se deparou com uma escolha, começar a pesquisar a Mercedes, fazer isso. Caso você tenha perdido alguma coisa, ou seja, caso você não tenha enxergado alguma coisa que a Mercedes enxergou, ou então continuar com o conceito que já estavam utilizando. A intuição dele foi continuar com aquilo que já estavam fazendo. Ele afirma que o regulamento de 2022 deu às equipes uma maior liberdade para explorar o efeito Venturi, para criar força descendente usando o assoalho do carro, e que essa foi a maior mudança de regras que tiveram desde a proibição do efeito solo em 1982. Newey explica que era uma questão de sentar com o livro de regras, ler e entender qual arquitetura em termos de onde colocar as rodas dianteiras, onde colocar as rodas traseiras em relação às peças fixas do chassi, motor e caixa de câmbio. A arquitetura subjacente teria que ser decidida. No caso dele, concentrou-se na na arquitetura e na suspensão dianteira e traseira, porque é o tipo de coisa que você quer tentar acertar logo de cara se possível. Se você erra, por exemplo, a carroceria, dentro do razoável, poderá trocar durante uma temporada. Mas se errar na arquitetura subjacente, vai ter que manter aquilo por pelo menos uma temporada, ou seja, basicamente jogou fora uma temporada com um conceito que não funciona. Em 2021, Newey explica que estavam em uma grande batalha com a Mercedes pelo campeonato e, possivelmente de forma errada, decidiram se esforçar bastante para desenvolver aquele carro, deixando de lado o desenvolvimento de 2022. Também diz que a Ferrari adotou uma abordagem oposta e que as equipes no geral pararam de desenvolver o carro de 2021 muito cedo, se concentrando na grande mudança de regulamento de 2022. E a Mercedes também estaria já fazendo seu carro de 2022, enquanto a Red Bull ainda estava muito focada em 2021. Ainda de acordo com o Mago, continuaram desenvolvendo por muito mais tempo do que qualquer uma das outras equipes, então, teoricamente, isso deixou a Red Bull em desvantagem. Só que o grande segredo é que que conseguiram acertar a arquitetura. Então, quando o RB18 foi lançado no Bahrein, a Ferrari parecia tão rápida e era realmente mais rápida no início da temporada, mas a Red Bull tinha conseguido acertar os fundamentos e isso deu uma boa plataforma de desenvolvimento. Falando sobre o purposing, explica que tiveram muitos saltos, muito purposing, não tão ruins quanto de Ferrari ou Mercedes, por exemplo, mas tinham uma compreensão razoável do que precisava ser feito. Então, logo na primeira atualização, no Bahrein mesmo, o purposing foi praticamente eliminado, muito menos problemático do que para as outras equipes. Então, não precisaram investir tanta energia de desenvolvimento, tanto recurso na correção do purposing, como aconteceu com as principais rivais Ferrari e Mercedes. A gente lembra que Ferrari e Mercedes, os pilotos ficavam literalmente pulando dentro do carro por conta do purposing lá no Bahrein. Outro ponto muito importante citado por Newey é que não é apenas a aerodinâmica o ponto importante dos carros Túneis Venturi, mas é como a aerodinâmica se acopla ao chassi. E essa é uma das grandes chaves em que talvez ele tenha tido vantagem de acordo com ele mesmo, porque experimentou isso no seu início de carreira da Fórmula 1 e depois também experimentou isso quando trabalhou na Indy, que era carro de Túneis Venturi também. Então, isso deu uma boa compreensão do acoplamento cruzado. Ou seja, por mais que a Fórmula 1 Newey tenha eliminado o efeito solo da categoria, a indicar ainda usou os Túneis Venturi por um tempo, o que deu ao Adrian Newey uma boa compreensão e entendimento. A gente fala muito da experiência dele com a Fórmula 1, mas pelo visto ele atribui muito mais à Indy do que à Fórmula 1 todo esse conhecimento do efeito solo. Citando um exemplo disso, Newey diz que quando estava no circuito com a Fittipaldi, o jovem diretor técnico da equipe na época, que era o Harvey, teve a ideia de economizar um pouco de peso jogando fora os amortecedores dianteiros e as molas, substituindo-os por borrachas de impacto. E então, quando o Keck Rosberg passou na antiga reta dos box em Silverstone, as rodas dianteiras estavam no ar, balançando muito. E aquilo foi uma lição precoce de que não se trata apenas de a aerodinâmica, mas também da combinação entre a aerodinâmica e suspensão. Isso nos leva ao que? Aquele comentário anterior do Newey, em que ele prefere ajustar suspensão, prefere ajustar determinados pontos específicos, porque se você acerta isso, você já mata a charada e não precisa perder tempo arrumando para a temporada seguinte. Então, nesses pequenos trechos, podemos perceber que Adrian Newey não foi para o sair de pó de zero, por mais que tenha estudado o conceito, por conta da sua experiência prévia e desse entendimento do que deve ser feito entre chassi, suspensão, de toda a unidade do carro e, no final das contas, a aposta dele acabou se pagando porque conseguiram reduzir o peso do RB18, fizeram um carro que é muito rápido de reta, mas também muito rápido de curva, um carro que é confiável, que trata bem os pneus. É, basicamente, uma obra-prima, se a gente for falar de uma forma mais direta. E o RB19 é uma evolução do projeto, sendo um carro extremamente dominante, como temos visto em 2023. E aí, imaginava que era por conta da indie que o Adrian Newey tinha toda essa experiência? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Também entre na Instant Game para comprar seus livros, gift cards, jogos, por preços bem mais acessíveis e ainda ajuda o canal entrando pelo link na descrição. Um grande abraço e valeu, valeu! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti